Bem pessoal, a receita de hoje é uma língua bovina deliciosa com um molho extremamente suculento. Vamos para a receita? Bem pessoal, eu fiz um vídeo anterior mostrando como eu limpo essa língua bovina, tá? E aí eu vou fazer cortes bem regulares, tá vendo? Então, mantendo esse padrão de corte em toda essa língua. Isso aí vai facilitar o cozimento da língua, tá? Ela vai cozinhar toda por igual e vai ser fantástico. Já vi muitos vídeos no YouTube que as pessoas não se preocupam com a espessura, tá vendo? Tá quase cozida e eu vou cortar toda essa língua, ok? Ok? Essa é a parte mais fina da língua, então eu vou cortar com um centímetro pra igualar o cozimento, ok? Fiquem super à vontade. Bem pessoal, vamos começar a fazer essa língua de boi bem saborosa, bem deliciosa. Já mostrei num vídeo anterior como eu limpo a minha língua, minha não, né? A língua do boi. Gente, eu já reparei que tem muitas pessoas que cortam a moda, vão-se embora, como diz o meu tio. A gente tem que ter respeito pelo animal, né? A gente vai utilizar uma língua de boi. Esse boi morreu. Então, a gente tem que dar valor a isso. Cortar com delicadeza, fazer uns cortes bonitos. Tem gente que corta de uma forma tão desagradável, tão feia. Eu fico muito triste. Mas, enfim, vamos pra receita. Aqui eu tenho meia cebola média e duas folhas de louro e três dentes de alho, tá? A princípio, eu não vou utilizar o alho agora. Vou começar com a cebola. Aqui na canela, vocês, de três a quatro filheres de sopa de azeite, vocês podem colocar óleo, banho de coco. Eu acabei nem utilizando, eu podia ter colocado. Eu ensino também no canal a fazer a banho de coco caseira. Esqueci meio, completamente. E aí, eu vou deixar essa cebola me achar com o meu seme, com o tal. E eu vou mostrar uma coisa pra vocês também. Eu tenho visto em apresentações de alguns vídeos, porque eu também assisto vídeos no YouTube, sobre colheres de sopa, de sobremesa, né? Então, essa é uma colher de sopa, essa é uma colher de sobremesa, essa é uma colher de chá e essa é de café. Tem pessoas que estão se enganando com relação às colheres. É muito importante que vocês saibam diferenciar qual é qual. Essa aqui é que mexe aquele cafezinho, xícarazinho. Essa é que já mexe aquele café, uma xícara com mais quantidade, tá vendo? O tamanho é bem diferente. As pessoas erram muito no canal isso. E a colher de sobremesa, pra colher de sopa, também tem uma diferença. Então, é muito importante a gente saber identificar. Outra coisa, quando a gente fala, eu pelo menos tento falar no meu canal, quando a colher de sopa ou de sobremesa ou de mãe, é aquela colher bem cheia, né? Porque, na realidade, a medida a gente tem que fazer com a medida da colher rasa. E a gente, como é dona de casa, está acostumado a botar aquela colher cheia, né? Então, quando eu falar no meu canal que é a colher de mãe, pode contar que é a colher bem cheia. Aqui eu tenho três leites de alho pequenos. Bem cheia, ele já está bom. Aqui eu coloquei um tomate médio sem semente picada. Tá vendo, gente? É bem picada, é só de todo o chastinho. A gente tem que valorizar a comida que a gente faz. Mas, não dá para cortar tudo nos tamanhos maiores e menores. Fica cheio a resculpa, mas fica bonito, tá? Fica disso aí. Eu estou meio chastinho a comida. Ó, aqui eu tenho uma colher de sopa de extrato de tomate de mãe. E tenho uma colher de páprica defumada. Uma colher de sobremesa. Outra do meu tempero baiano, que eu já inseri no canal. E outra colher de sobremesa de colorau, tá? Vocês fiquem super à vontade para colocar o tempero que vocês quiserem. Essa receita é bem fazia, tá? Se vocês quiserem, dá uma... Meio que sofisticar, aí vocês vão dar vinho, né? Alguma coisa assim, mas a minha ideia hoje é fazer uma comida bem fazeira. Aquela com gosto de fazenda, de sítio, né? O colorau, tá vendo? Ele tem um tubarzinho para misturar a semente. Então, eu vou agora colocar um pouquinho de água para soltar esse fundinho da panela que está se formando aqui, tá vendo? Nesse momento, eu vou colocar a coisa de água, só para soltar esse fundinho. O perfume já está bem gostoso. Aí, eu vou soltar esse fundinho. Aí, eu vou soltar esse fundinho. Aqui, eu tenho duas colheres de sopa de pimentão verde, uma de pimentão vermelho e duas de pimentão amarelo. Fiquem de extremamente à vontade. Eu estou colocando porque eu tenho aqui, tá? E eu adoro agregar sabor. Então, cada pimentão tem um sabor diferente, porque o somatório vai ficar maravilhoso, gente. Muito bom. Vou dar uma refogadinha. Para, daqui a pouco, acertar o sal. Já cortei a língua, como eu falei com vocês, né? Tentei manter um padrão de corte. Como essa parte é mais estreita, né? Eu botei um pouquinho mais grossa, mas pouca coisa, para que ela cozinhe completamente por igual. Tá vendo? E ela está pré-cozida, né? Não vamos esquecer disso. Vou deixar refogar aí por uns dois minutinhos. E, enquanto isso, eu vou botar um pouco de água para ficar. E, gente, espero que vocês estejam gostando dessa receita. Se gostaram, não esqueçam de dar aquele joinha. E, se não forem inscritos no canal, se inscrevam. Ative o sininho para receber notificações de novas receitas, gente. Eu tento mostrar o que eu sei fazer e, com certeza, faço sempre com muito carinho, tá bom? Bem, já está perdendo o nosso molho, já colou bem. Agora, eu vou colocar uma colher, duas colheres de sopa de azeitona, tá vendo? Fiquem super à vontade. Gente, eu peço desculpa mais uma vez pela minha máquina de lavar, né, gente? Na zona de casa, é assim mesmo. Vou colocar a língua. Tem gente que, antes de cortar essa língua, ela sela, igual faz uma carne assada. Eu sempre fiz dessa forma e deu sempre muito certo, muito saboroso. E a gente não pode esquecer que, apesar de ter colocado sal na receita, ela, como estava envolta naquela película super áspera, a língua está praticamente sem sal, tá, gente? Então, o que nós vamos fazer agora? Vou colocar sal, tá? Pimenta moída na hora, tá? Eu falo pra vocês sempre. A gente, às vezes, compra pimenta do reino já moída e ela, com o tempo, ela vai perdendo o sabor. Se vocês puderem ter um moedor de pimenta, nossa, a receita de vocês vai ficar maravilhosa. E é muito legal. Agora, que eu vou colocar a água, já terminei. Eu gosto de bastante caldo, tá? Tô achando um pouquinho claro demais, eu vou colocar mais uma colher de sopa de extrato de tomate e mais uma colher de sobremesa de colorau, ok? Vocês também podem utilizar o molho de tomate da preferência de vocês, tá? Como eu utilizo o meu molho de tomate e eu não descongelei, então, resolvi colocar esse tempero, tá? Mas é uma, aqui no colorau, é uma colher de sobremesa. Vai deixar ele bem vermelinho e o colorau, ele é natural, gente. É muito bom e vai deixar a nossa receita muito saborosa. Vou provar o sal. Bem bom. Vou esperar ferver. Gente, olha esse barulhinho. Que delícia. Já aproveita perfeito o sal. Vou fechar a panela e deixar por 15 minutos. Assim que pegar a pressão, eu vou abaixar o fogo pra que essa panela mantenha a pressão sem ela ficar gritando lá e a gente gastando gás à toa, ok? Bom, sai toda a pressão. Vamos ver como é que tá essa belizura aí, gente. Olha o molho, que delícia que tá. Gente, ela tá extremamente macia, tá? Tô super, super, super certo. A valíngua era preço de banana, né? Hoje já virou um prato gourmet. Então, se vocês acharem língua barata aí, compre, tá? Porque tá ficando caro. Agora, vou deixar essa língua pegando todo o sabor desse caldo. Deixar esse caldo reduzir bastante, porque essa receita vai ficar show de bola, gente. Vamos para a finalização do vídeo. Prato finalizado. Olha a cor desse molho, tá vendo? Eu deixei ele apurar mais, ficar, reduzir bastante. Ele ficou bem cremoso, ficou fantástico. E pra acompanhar, eu fiz um purê de batatas com ervilha e pimenta dedo de moça, pra dar aquela picância que eu adoro, gente. Esse purê vai entrar no canal também como sugestão de acompanhamento pra essa língua. Espero que vocês tenham gostado. E se gostarem, me esqueçam daquele joinha. E se não forem inscritos no canal, se inscrevam. Ative o sininho pra receber notificações de novas receitas. Vamos provar, né, pessoal? Minha boca tá cheia d'água. Muito bom. O tempo de cozimento da língua foi fantástico. A escola ficou super macia. Muito obrigada. Fiquem todos com Deus. Tchau.